E aí, seus lindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já leram no título, eu vou estar respondendo as perguntinhas que vocês me fizeram lá na comunidade do canal, isso mesmo, gente. Eu queria muito fazer esse vídeo, mas eu enrolei um pouquinho pra estar fazendo e me desculpa, né? Mas, gente, eu quero falar pra vocês que alguma dessas perguntinhas eu não vou responder porque são muito pessoais e outras eu vou responder, mas eu vou acabar respondendo todas pra vocês, tá bom? Então, bora lá começar esse vídeo. E, ah, mas antes, na verdade, do vídeo começar, eu já quero avisar pra vocês, se você não é inscrito aqui no canal, já deixa o like, se inscreva no canal. E se você quiser estar aparecendo no próximo vídeo, é só comentar a hashtag me nota que você tem chão de aparecer no final do próximo vídeo, ok? E lembrando, gente, que muita gente perguntou perguntas iguais aqui, né? E aí eu vou responder as perguntas de uma só pessoa pra não ficar repetitivo, né? Senão fica chato o vídeo pra vocês. E eu tô aqui jogando Marretão, que é um dos meus jogos favoritos aqui do Roblox. E eu quero que vocês comentem aí se vocês querem que eu faça mais vídeos de Marretão, fazendo vídeos longos, jogando Marretão com inscritos. Eu adoraria fazer porque é meu jogo favorito. Mas, enfim, chega de enrolações e bora lá começar. Bom, gente, eu já tô aqui com algumas das perguntas abertas, tá? E vamos pegar aqui uma das perguntas que eu vi. Foi, é... Mika, você assiste animes? Gente, pra ser bem sincera, eu nunca assisti anime na minha vida. Eu sei, obviamente, que é, mas nunca assisti. É... Quem sabe um dia não assista, né? Lembrando, gente, que essas perguntas... Eu fui de um vídeo que eu bati 10k de inscritos. Mas, enfim... É... A outra pergunta que eu achei aqui foi... Oiê! Sou nova do canal. Conheci ontem. Enfim, qual o seu jogo favorito no Roblox? E quantos anos você tem? Impossível você escolher o meu comentário. Mas eu comento porque gosto do seu canal. Então, se você quiser só olhar, não tem problema. Bom, então, Jujubinha... É... My Underline Jujubinha. Vamos lá. É... Primeiramente, o meu jogo favorito hoje já tá sendo Marretão. Marretão. Eu não achava que eu gostaria... Que eu ia gostar tanto de Marretão, assim, quanto eu tô gostando. Mas eu joguei umas vezes por... Porque muita gente tava jogando. E eu acabei me viciando nesse jogo. E agora tá sendo um dos jogos do nosso momento, sabe? Um dos meus jogos favoritos atualmente. E, gente... Essa da idade... Eu ainda não vou responder pra vocês. Mas fiquem aí que vocês já vão entender. Ah... Aqui teve a Rey e Isa. Não sei se é assim que falamos. Gente, falando pra vocês, só uma pausa. Essa parte aqui, gente... Eu tô gravando o áudio depois da hora que eu joguei. Essa menina que tava com o Marretão... Sério, eu fiquei que nem uma louca desesperada. Eu nunca passei tanto nervoso. Sério, eu gritei muito nessa partida. Porque ela ficou atrás de mim o tempo todo. E eu não conseguia sair de perto dela. Foi muito difícil eu me despistar dela. Porque ela era muito boa. E ela não parou de me seguir a jogada toda. Era só um adendo. Mas ela pergunta assim... São Nova Kimi. Minha pergunta é... Gosta de capivárias? Eu achei essa pergunta muito peculiar. Achei muito legal. Mas, sim, gente. Eu gosto de capivárias. Eu acho ela super fofa. Inclusive, coloque aí uma fotinho de capivara. Que eu acho muito linda. E eu acho... É a coisa mais fofa, gente. Se eu pudesse ter uma capivara em casa. Mas impossível de eu ter, né? Não sei se tem como. Bom, o Moreno Imóveis colocou... Qual o seu filme favorito? Gente, essa é uma pergunta meio difícil. Na verdade, eu nunca parei pra pensar no meu filme favorito de fato. Porque eu tenho mais séries favoritas do que filmes. Então, é uma pergunta que eu tenho que pensar um pouco. Mas eu gosto bastante de filmes de mistério. De comédia. E de terror também. Mas eu prefiro, acho que de... Uma coisa mais de mistério, policial. Essas coisas. Eu acho bem legal esse estilo de filme. Mas eu acho que eu não tenho um filme favorito em si. Na verdade, acho que faz um bom tempo que eu não assisto filme, viu? Ah, já sei, na verdade. Agora o meu filme favorito do momento, gente, foi Megan. Agora que eu lembrei que lançou recentemente. Eu gostei bastante. Mas não é um filme que é classificação pra qualquer idade, tá bom? Eu não sei nem qual que é a classificação. Mas, enfim. Ah, vamos lá. O Eduardo Neves perguntou. Sou novo, mas tenho uma pergunta. Você prefere Todd ou Nescau? Gente, eu gosto muito dos dois. E depende do momento. Aqui em casa, a gente tem mais costume de tomar Nescau. Mas o Todd também é muito gostoso. Eu gosto bastante dos dois. Mas aqui em casa, a gente tem mais costume de tomar Nescau. Inclusive, se quiser me patrocinar Nescau ou Todd, comendo os dois, pode me estar patrocinando. Aqui, essa pergunta é muito boa. E eu achei bem legal. Por isso que eu separei ela aqui pra vocês. Que é da Janix, fofinha. Ela falou assim... Oi, Mika. Bom, minha pergunta. Por que você decidiu criar um canal? A ideia foi só sua? Gente, eu vou ser bem sincera aqui pra vocês. Isso daqui daria um vídeo de mais de meia hora explicando. Mas eu já tive outros canais no YouTube antes desse daqui. Obviamente, eu excluí eles. Porque eu não gostava muito dos vídeos que eu fazia. Mas são bem antigos. E a ideia, gente, desse canal foi realmente por conta desse período que a gente ficou em casa. Que eu não posso falar o nome. E por conta daquele bichinho que ficou aí. Mas eu não tinha muito o que fazer. Então, gente. Eu comecei a assistir bastante pessoas que faziam gameplay. Então, na pandemia, muita gente começou a fazer gameplay. E aí, eu jogava. Eu jogo Roblox e outros jogos também. E aí, eu decidi começar a gravar vídeos de Roblox. Mas foi realmente assim... Zero intenção. Eu nem imaginava que eu ia realmente continuar. Inclusive, eu fiquei muito tempo sem gravar aqui pro canal. Porque não era a minha intenção continuar com o canal. Mas o canal cresceu tanto que eu resolvi continuar. Bom, a próxima pergunta é da Rei Assistente. Que é a Assistente. Desculpa se eu falei errado. Ela perguntou. Quantos anos você tem? Qual é a sua comida favorita? E manda beijo. Beijo, Rei Assistente. Então, vamos lá. Primeiro é a minha idade, gente. Muita gente me pergunta. Mas isso eu vou revelar mais pra frente pra vocês. Porque isso é um segredo. Brincadeira. Mas eu vou revelar futuramente pra vocês. Por enquanto, eu acho que é uma coisa muito pessoal. E quem sabe, futuramente, eu fale aqui pra vocês. Mas por enquanto, eu não vou revelar a minha idade aqui pra vocês. Mas só pra vocês terem uma noção, tá? Eu tenho, pra fazerem as contas, tá? Eu nasci entre 2002 e 2008. Então assim, só pra vocês terem uma média, tá? Então vocês podem ter uma noção, mas é uma exibidade. E qual é a sua comida favorita, gente? Atualmente, minha comida favorita é sushi. Eu sou apaixonada por comida japonesa. E principalmente sushi, salmão, essas coisas eu amo. E meu segundo prato favorito, gente, é lasanha. Sério, nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gosto muito dos dois pratos, gente. Aqui a próxima pergunta é da Micaela e TZ Nuvens. Oi, Milka. Qual o seu animal favorito e sua comida? Se puder responder as duas, eu agradeço. Beijos. Amo você. Um beijo, minha linda. Então, a da comida eu já falei, né? Mas o meu animal favorito é cachorro, gente. Eu tenho um cachorrinho super fofo. Eu sou apaixonada por cachorro. Mas eu gosto também muito de gato, de passarinho. Eu gosto, na verdade, de vários tipos de animais. Eu já tive vários animais. Eu já tive até tartaruga, gente. Sim, já tive vários animais diferentes. Eu gosto muito de bichinho. Mas o meu favorito da minha vidinha é cachorro. Não tem como. Eu sou apaixonada pelos bichinhos. Bom, a próxima pergunta é do Edith Sandelani Gatik. Milka, meu Deus, você cresceu muito rápido. Uma semana atrás você estava com 8k de inscritos. Agora você está com 10k. Parabéns, sério. Eu comentei quando você tinha 8k e você me respondeu. Eu fiquei muito feliz. Você merece muito. Mas mesmo não sei... Mas mesmo não sei como você está com... Ah, não sei como você não está com 2.500k de inscritos. Perguntinha. Você poderia jogar comigo? Gente, muita gente pede para eu jogar. Mas sim, gente. Eu posso jogar com todos vocês. E é uma coisa que eu queria até falar para vocês. Que é muito difícil eu aceitar todo mundo. Porque tem muito pedido de amizade. E eu às vezes acho injusto. Porque não dá para aceitar todo mundo de uma vez, né, gente? É impossível ter todo mundo como amigo. Porque é muita, muita gente. Mas eu preciso tirar um tempinho para tentar aceitar a amizade de vocês aí no Roblox. Mas eu sempre estou online. É só você entrar aí a hora que eu estou online e jogar comigo. Eu sempre jogo aqui com inscritos. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso, ok? A próxima pergunta é do Gui Gamer. Eu não sei se é a última pergunta. Tem mais algumas aqui. Mas, enfim. Ele pergunta assim, parabéns, Mika. Você pode fazer um tutorial de itens grátis, por favor? Sim, gente. Eu não sei se na época eu já tinha feito. Mas eu acho que já tinha feito sim. E eu já fiz vários vídeos de itens grátis. Então, se você não assistiu nenhum vídeo de itens grátis, pode assistir à vontade. A próxima pergunta é Mi, é da Recux. Ela perguntou, Mi, você está em que ano? Se você já tiver falado em um vídeo em que eu sou nova. Obrigada pela resposta. Mas, gente, se eu falar o ano que eu estou, vocês vão descobrir a minha idade. Então, eu não posso falar, ok? E a próxima pergunta é do Fofinho. Eu acho que é a última, inclusive. Eu não sei. Mas eu acho que é a última. Que ele colocou, você namora? Não, gente. Não namoro. E não pretendo, por enquanto. Estou bem tranquila, na verdade. E, na verdade, eu achei mais uma. Que é da Larissa Lima. Mica, faz um vídeo de como receber Robux grátis. Gente, receber Robux grátis. Muita gente tem essa polêmica, né? Dos Robux grátis. Mas dá sim para você conseguir Robux grátis pelo Roblox, tá? Existem sim jogos no Roblox que te dão Robux grátis. Sim. A gente, basicamente, é uma pessoa que vai comprar um item seu, entendeu? Então, é tipo assim. Você troca o seu Game Pass por Robux, entendeu? Então, dá sim para você fazer isso. É como se a pessoa estivesse comprando. Na verdade, como ela está comprando o Game Pass. Então, eu tenho vários vídeos aí no canal. Eu acho que o último vídeo que eu postei sobre Robux grátis, para mim, foi o melhor jogo. Porque, realmente, ele é muito bom e está no Roblox. E ele é super seguro, porque está dentro do Roblox. E é o que eu mais recomendo vocês estarem usando. Eu não tinha muitas perguntinhas. Eu deveria ter feito mais perguntinhas para vocês. Mas eu vou fazer mais vídeos, se vocês gostarem bastante desse vídeo. Eu posso estar trazendo mais vídeos jogando aqui marretão ou outros jogos que vocês quiserem. E fazendo outro vídeo respondendo perguntinhas de vocês, tá bom? Então, foi isso, gente. Lembrando que tem vídeo todo dia, às 5h30 da tarde, de segunda a sexta. Talvez eu comece a postar sábado e domingo, mas quando eu comece a postar, eu aviso aqui no canal para vocês, ok? Então, foi isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.